E aí pessoal, beleza? Vem agradecer a todos vocês aí, certo? Pelo carinho e atenção de todos vocês, correto? Dizer o seguinte pessoal, tô colocando mais uma música aí no começo dos vídeos aí, certo? No começo do vídeo, desse vídeo, tá? Que é um sentimento próprio aí, beleza? O nome da música é Coração Vazio, espero que vocês curtam aí, tá? E após a música é a continuação do vídeo, certo? Tempo Carnal 3, beleza? Forte abraço a todos! Tchau! 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 Eu peço nesse momento, vou afastar aqui, certo? Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui, que se manifeste, que apareça agora se você precisar de ajuda, opa, 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 opa! Ai, minha nossa, cara, cê é louco! É isso aí, pessoal. Pra mim deu certo. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cê é louco, mano. Minha nossa, cara, cê é louco! Eu já ia finalizar, pessoal, cê é louco! Minha nossa, cara, cê é louco! Cara do céu, cê é louco, mano! Minha nossa, cara, cê é louco, velho! Minha nossa, mano, olha isso, pessoal! Cara, olha isso, pessoal! Cara do céu, cê é louco! Minha nossa, velho, olha isso! Cara do céu, eu não tô acreditando nisso, mano! Opa, 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 opa! Cara do céu, cê é louco, pessoal! Opa, 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 opa! Cara do céu, cê é louco, pessoal! Cara, pessoal, olha isso, cara! Olha isso, eu já tava finalizando o vídeo lá, cara! Olha isso, pessoal! Cara, olha como é que ficou isso aqui, mano! Ai, minha nossa! Olha isso, pessoal! Cara, eu não tô acreditando, mano! Olha isso, cara! Olha aqui, pessoal, olha isso, cara! Imagina o peso dessa mesa! Opa, 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 opa! Olha isso, olha isso, ó! Olha isso! Olha isso, ó! Arrepia até o couro, cara! Cês acham que é fácil, pessoal? Opa, opa! Eu vi de novo, pessoal! Cara, eu vi de novo, passando aqui, ó! Eu vi bem aqui, ó! Cê é louco, mano! Cara, tá todo ao nosso redor aqui, pessoal! Cês não têm noção! E vocês não têm noção do cheiro que eu tô sentindo aqui dentro! Cara, tá um cheiro horrível aqui dentro! O que é que esteja aqui? O que é que esteja aqui? A força! O poder que esteja aqui! Pessoal! O que eu vi ali dentro, a hora que eu saí correndo! Não vamos cair! Não vamos cair lá! Nós vamos lá agora! Deixa eu ver se eu consigo empurrar isso aqui! Cara do céu, cê é louco! Ai, minha nossa! Pessoal, bem aqui nesse momento aqui, eu escutei uma voz aqui, ó! Cês não têm noção! Minha nossa! Cara do céu, cê é louco, velho! Cara, cê é louco, mano! Eu juro, cara! Eu juro que passou um negócio aqui! Eu vi um negócio parado aqui agora, pessoal! Cara, a hora que eu virei pra cá, mano! Cê é louco! Cara, cê é louco, mano! Tava aqui, ó! Na minha frente, pessoal! Cê é louco, velho! Opa, 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 opa! Minha nossa, cara! Cê é louco, mano! Cê é louco, cara! Desligou até a minha can... A lanterna! Cê é louco, pessoal! Desligou até a lanterna, mano! Cara, cê é isso aí, mano! Minha nossa, cara! Olha isso! Cara, esse quadro mexeu, velho! Eu tenho certeza que esse quadro mexeu, mano! Opa, 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 opa! Ah, cê é louco! É isso aí! Ah! 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 Cê é louco, mano! É isso aí, pessoal! Agora sim, ó! Agora sim, ó! Pra mim deu, cara! Até a próxima! Com mais um Memória Sobrenatural! Cara, cê é louco! Cê é louco! Agora sim, já era! Cê é louco, mano! Ah! 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 Amém.